Demorei pra aparecer aqui hoje pra vocês, ontem foi um dia muito, muito, muito enrolado, gente, assim Mas bastante produtivo, graças a Deus, graças a Deus, tá tudo indo, tá tudo fluindo Hoje o André não tá aqui, eu tô aqui sozinha com o Léo Ontem também o André precisou fazer algumas coisas importantes pra gente A gente tá assim, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, enfim Mas uma hora a gente vai filmar aqui, pera aí rapidinho Porque esses dias que tá tudo meio embolado por aqui, eu mostrei pra vocês como é que tá a casa, né? Então a gente ainda não tá se encontrando, mas vai Aí eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Ontem apareci muito, muito pouco, acho que só uma vez pra vocês E o restante eu respondi vocês no direct, gente Isso eu tô conseguindo dar conta Enquanto o Léo tá ali fazendo uma obra, eu tô fazendo entre uma coisa ou outra, né? Eu tô conseguindo responder vocês, pelo menos, interagindo, hein? Já, já eu volto pra falar com vocês, viu? Passando mesmo pra desejar uma ótima sexta-feira pra gente É sexta hoje, não é? Acho que é sexta Não sei, os dias estão tão correndo que até me perco, né? Uma ótima sexta-feira que Jesus abençoe o nosso dia Que seja tudo muito produtivo como tá sempre Mesmo nos dias corridos aqui, eu não gosto de fritura Tô fazendo um sopadinho de legumes E vou fazer um arrozinho fresquinho, frijão fresquinho Gente, o frijão tá ficando tão lindo, eu tô tão apaixonada Eu vou compartilhar com vocês tudinho, já, já, viu? Tô gravando pro canal do YouTube E depois eu solto uns spoilerzinhos aqui pra vocês Tá bom? Comidinha fresquinha todo dia é tão gostoso, né? Nossa, graças a Deus por isso E ontem, eu quase não apareci aqui Porque, como eu falei, foi muito corrido pra gente Não deu pra vir aqui falar com vocês Hoje eu vou tentar ser mais presente Porque hoje o tempo tá mais tranquilo, tá? Inclusive, vocês tão pedindo bastante link, gente Eu vou parar pra responder vocês E pegar os linkzinhos pra postar, tá? Ah, musiquinha roupa nova Que eu tô escutando desde manhã, gente Nossa, eu amo roupa nova E tem dias que a gente quer ficar com mais musiquinha Mais tranquilas, mais gostosas, né? Eu amo Quem quer ver o piso, como é que tá ficando? Me conta aí, gente Tá lindo, 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 lindo Ó Essa panela tá começando a agarrar um pouquinho no fundo Como eu falei pra vocês, né? Já falei já Essa aqui é da linha fita É uma panela muito boa Mas, infelizmente, quando a gente começa a colocar água quente Ela começa... Água quente, ó Água de torneira, né? Sem tá quente Ela começa a errar Eu acho que é por conta disso Eu não sei Quando a paixão não dá certo O amor que me culpar Já não vai adiantar Sem reclamar Estou sempre com a razão Eu jamais me desespero Sou dono do meu coração Ah, um espelho me disse Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Quero estar com você Estou de volta, estou de volta Estou de volta Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Um beijo Obrigada pelo carinho de todo mundo Bom dia Bom dia Bom dia Se inscreva. 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 Bom dia, bom dia. Bom dia. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.